A folga desses aí, ó Vocês afogaram, hein, cara? O que vocês estão caçando aí? Vai pros seus ambientes, vai! O que você quer, moço? Hã? Fique para plantar, moleque. Carreta aberta, ó Fique para a moto. Vou tirar um pedaço de cima, vou passar suja ali, vou passar suja ali, vou passar lixo. Obrigado.